Brasil e Alemanha estabeleceram um acordo financeiro com uma doação de 25,5 milhões de euros ao projeto Inovação nas Cadeias Produtivas da Agropecuária para Conservação Florestal na Amazônia Legal. O foco é fortalecer o desenvolvimento sustentável. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento vai ser o encarregado de executar o projeto em parceria com o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura. Sobre esse assunto, vamos conversar com o secretário adjunto da Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação do Mapa, Pedro Alves Correia Neto. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia para você, Pedro. Bom dia, bom dia Juliana, bom dia Thalita. Prazer estar aqui com vocês. Pedro, para começarmos, eu gostaria que você explicasse qual a importância de uma parceria como essa. Bom, a cooperação entre Brasil e Alemanha, ela é histórica, antiga. Esses dois países vêm dialogando há bastante tempo sobre questões importantes no que tange à sustentabilidade, ao desenvolvimento econômico responsável e equilibrado entre os aspectos social, ambiental e econômico. E é uma parceria plena, intensa, antiga já, e que trouxe a oportunidade de termos um arcabouço institucional entre esses dois países, com independência, soberania nacional e institucional também, mas capaz de suportar uma cooperação como essa do projeto Inovação nas Cadeias Produtivas da Agropecuária para a Conservação na Amazônia Legal. Pedro, de que forma o Ministério da Agricultura vai trabalhar em parceria com o ICA? Quais são as atividades práticas? O projeto, ele tem quatro componentes. Três componentes de ação e um de gestão. Os componentes são, o primeiro deles é a criação de uma ferramenta de acompanhamento da situação socioambiental na origem. O que significa isso? É a criação de um índice de adequação socioambiental, para que a gente possa ver nos locais, nas propriedades rurais onde o projeto vai atuar, qual o índice de adequação de cada propriedade com relação à questão socioambiental. Esse índice vai gerar o direcionamento para os outros dois componentes, que são o apoio a iniciativas inovadoras e valorização de produtos de cadeias sustentáveis, para aquelas propriedades que estão melhor colocadas no índice, mais na parte de cima do índice, e o outro componente é a promoção progressiva da melhoria da situação socioambiental, para aqueles produtores que estão em posição menos favorável nesse índice. O quarto componente é um componente de monitoramento e gestão, que serve para o compliance, para a transparência, para a regularidade administrativa e financeira do projeto como um todo. Então, essas são as ações práticas que são determinadas pelo Ministério da Agricultura, com base nas suas políticas públicas e serão executadas através do Instituto Internacional de Cooperação para a Agricultura, o IICA. Pedro, e quais culturas devem ser fortalecidas para as práticas produtivas sustentáveis? Por exemplo, carne, soja, madeira e quais outras? Excelente questão. Então, o projeto, esse projeto em especial, em cooperação com a Alemanha, ele vai abordar as três cadeias que você citou. Primeiro, a cadeia da carne, depois a da madeira e depois a da soja. Essas três cadeias foram elencadas para essa iniciativa, especificamente por conta do contexto da cooperação Brasil-Alemanha e do potencial que a introdução de práticas sustentáveis ou a consolidação, ampliação da utilização de práticas sustentáveis em cada uma dessas cadeias, pode trazer como resultado, como co-benefício para a redução de pressão pelo desmatamento, como novas tecnologias que aumentem a eficiência ambiental da cultura ou do trato de cultura para essas três cadeias produtivas. Então, a princípio, são essas três cadeias, mas o Ministério da Agricultura, ele tem outras iniciativas que contemplam demais cadeias, principalmente na região amazônica, desde a bioeconomia, passando pelas questões extrativistas até as pequenas cadeias também. Mas para esse projeto, o foco é carne, madeira e soja. Pedro, o valor disponibilizado é de 25 milhões e meio de euros. Em relação ao planejamento para a execução dos projetos e a questão do cronograma, tendo em vista esses quatro pilares, essas linhas de atuação que você nos apresentou, a gente tem prazo e a questão do planejamento financeiro? Tem, tem prazo. O horizonte de tempo do projeto é até 2024. Então, a gente espera concluir o componente 1 durante o ano que vem, o ano de 2021, e a partir dele, até meados de 2021. E a partir daí, iniciamos a execução dos componentes 2 e 3, que dependem do índice de adequação socioambiental. O componente 4, ele começa, já está em execução. A cooperação Brasil-Alemanha prevê a contratação de uma consultoria internacional, normalmente formada por uma empresa alemã e uma empresa brasileira, para darem todo o acompanhamento do componente 4, que é de gestão e monitoramento do projeto, até para garantir, como eu já falei, aquelas questões do compliance, da soberania entre os dois países e uma execução tranquila do projeto. Mas o horizonte é 2020, 2024. Pedro, eu gostaria que você falasse um pouco agora sobre o histórico comercial e de negócios no setor do agro entre os dois países, Brasil e Alemanha. É uma relação comercial que está bem estabelecida. O Brasil tem cada vez mais aberto oportunidades de negócio com a Alemanha, muito com base ou muito ancorados essa abertura de novos mercados na percepção daquele país de que a produção brasileira vem evoluindo com rapidez, com velocidade, com assertividade nas questões de sustentabilidade. Essa é uma pauta importante para o mundo inteiro e a Alemanha é uma importante porta de entrada para a proteína brasileira, para os grãos produzidos aqui e para alguns outros produtos de maior grau de agregação de valor, como a produção que hoje é potencial de utilização e comercialização através do seloarte. São os produtos lácteos, os produtos carnos e algumas derivadas de pescado que estão em preparação. Mas eu acredito que o grande ponto importante na questão da relação comercial entre esses dois países é exatamente essa percepção crescente pela Alemanha de que a produção brasileira de fato é sustentável, ela é equilibrada nos aspectos econômicos, social e ambiental. O Brasil, o produtor rural brasileiro, cumpre um código florestal bastante moderno, para não falar rígido, então isso por si aliado a práticas sustentáveis de produção, que um projeto como esse venha a reforçar, só consolida a nossa entrada em alguns mercados pela via do país parceiro, no caso a Alemanha. Pedro Alves Correia Neto, secretário adjunto da Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação do Ministério da Agricultura. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. É claro que o Agromais vai estar com essa parceria no radar e você sabe que nós somos parceiros do MAPA. Obrigada e até a próxima. Obrigado e até a próxima.